Boa tarde. De Sofia de Melo Breiner Andresen, Há jardins invadidos de luar. Há jardins invadidos de luar que vibram no silêncio como liras. Segura o teu amor entre os teus dedos neste jardim de abril em que respiras. A vida não virá. As tuas mãos não podem colher noutras a doçura das flores balançando ao vento leve. Fosse o teu corpo feito de luar, fosses tu o jardim cheio de lagos, as árvores em flor, a profusão da sua sombra negra nos caminhos.